Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje, se Deus ajudar, Jesus abençoar, nós vamos começar lá embaixo a mexer lá. Vou filmar pra vocês. Minha mãe tá limpando aqui pra ir lá ajudar eu. Limpando a lanchonete. Tá tudo encardido? Joguei o máquina pra limpar? Tá jogado? Aí nós vamos pegar firme lá. Eu já vou começar indo lá tirando uns lixo que tá lá do... Do meio do... Vamos cercar melhor lá também, porque as galizinhas estão entrando lá. Estão comendo tudo lá. Ainda bem que só tem mato lá ainda. Ai, qualquer coisa, deixa o canteiro lá que eu vou fazer na minha mão. Vai que você apaguei. Ai, minha mãe vai fazer o canteiro, porque o meu parece um acatatumba. Mas daí o canteiro eu deixo pra senhora. Eu vou tirar os entulhos lá, dar uma carpinada. Que já tá crescendo o mato. E é isso, pessoal. Agora eu vou lá, vou pegar o peruzinho aqui. Carrinho de mão. Carriola, sei lá como vocês conhecem. E vamos que vamos que tem trabalho. Gente, eu vou pegar a minha enxada aqui agora. Minha ferramenta de trabalho. Vou inventar as enxaiadas lá. E vamos que vamos. Samuel é o meu cameraman hoje, né? É. Pessoal, agora eu vou juntar esse lixo aqui. Vamos tirar daqui, porque aqui a gente vai plantar. A gente vai plantar milho aqui. Vamos plantar feijão. Ah, vamos plantar bastante coisa. E se Deus precisa abençoar o nome de Jesus, né? Vamos plantar. Então vamos juntar todo esse lixo e levar pra outro lugar pra tirar daqui. Pessoal, Samuel quis ajudar. Falei pra ele jogar o entulho ali. Embaixo da bananeira. Tirar do caminho aqui. Mas já tá quase tudo, ó, gente. Limpo. Agora falta pouquio. Vai, Samuel. Vai, Samuel. Olha os cachorros. Agora terminar de juntar isso aqui. Depois é só começar a fazer os canteiros. Nós vamos plantar milho aqui também, feijão. Vai ficar bom aqui. Gente, agora... Terminar aqui de puxar isso de tudo. Minha mãe chegou, filma ela aí, Joaquim. Aí o Joaquim já tá filmando, que eles não foram na escola hoje. Aí tem que ajudar a filmar. Vai, Samuel, abraçando aqui, né? Mãe? Aê, Samuel. O quê? Sim, mas é bulto. A senhora vai... E a enxada, a senhora arrumou? Não, tem que enxar. Eu vou primeiro a dar na fora, agora. Tá tudo certo, né? O sol não sai. Pessoal, prontinho. Tiramos tudo o entulho aqui. Agora eu vou arrumar a cerca lá, porque as galizé e os cachorros estão passando aqui. Então eu vou ver se eu dou uma arrumada bem arrumada. Uma arrumada bem arrumada, né, gente? Vocês entenderam, né? E daí é... Eu vou esperar minha mãe pra... Depois do almoço. Ela vem fazer os canteiros, porque ela falou que o meu canteiro é muito feio. Parece uma cartatumba, né? Pior que parece mesmo, gente. Ela falou que é pra mim deixar ela fazer. Porque ela falou que o meu é feio demais. Aqui o meu, ó, gente. Ah, mas é feio mesmo, né, gente? Eu tenho que concordar com ela. Eu não sei fazer canteiro. Eu sei limpar muito bem. Eu limpo muito bem o quintal, mas fazer canteiro tem que deixar pra quem sabe mesmo. Mas eu vou lá e vou filmando tudinho pra vocês. Gente, enquanto eu e o Samuel estamos lá fora, o Joaquim limpou tudo aqui a louça pra mim. Lavou tudo a louça que estava na pia. Sem eu pedir, gente. Muito obrigada, Joaquim. E ainda você fala que ele não faz nada, né? Não, ele faz sim. Quando ele quer, ele faz. Ele faz bonitinho. Obrigada. Agora eu e o Samuel vamos lá cortar o arame. E o Joaquim já limpou a cozinha pra mim. Obrigada, viu, Joaquim? Eu vou botar a cozinha aqui, tá? Vai, Joaquim. Deixa eu ver. Aqui agora, ó. Gente, eles estão aprendendo a cortar arame com alicate, que eles querem aprender, então. Vamos ver o Joaquim. Joaquim já cortou um, o Samuel também. Aê! Agora é o Samuel. Vai, Samuel. Mó fácil. Agora... Esse negócio aqui é difícil, né? Você é truquesa. É quase uma... Aqui, ó, Samuel. Tenta aqui, ó. Como é que corta a truquesa? Isso. Mas é muito difícil. É a mesma coisa desse daí. Você vai pegar... Só que daí a truquesa é na ponta aqui, ó. Você pega aqui, ó. A truquesa. Daí aperta. Isso. Vai, Samuel. Sim, né? Tá difícil? Pode apertar. Aperta forte, que você consegue. Vai. Isso! Aí, gente, viu, ó. Agora arrumei dois ajudantes aqui pra mim. E vamos que vamos, que... Caraca, truquesa é mó difícil. Tem serviço pra fazer. Pessoal, prontinho. Agora é só tirar a tela daqui. Acho que vou ter que cortar esse aqui também. Qual? Esse aqui? Esse daqui. Não. Não vai precisar cortar, não. Ok? É só tirar aqui. É que daí eu vou tirar ele daqui. É, daí vai ser bom. Criança, passa a cabeça. Não, vai ser bom também. Você põe em cima ali pra amarrar. É. Gente, minha mãe agora tá aqui ajudando a arrumar a cerca aqui. Que eu tinha feito pros galizerem e os cachorros não descer mais pra lá. Oi? Só que as criançada acharam faz tempo já na rua. O quê? Esse alicatinho foi bom porque... É, o Joaquim que achou. Porque agora precisou. O Samuel tá lá, mas eles ajudaram eu, gente. Tiraram a tela aqui pra mim, os dois. Agora eles tão tirando mais um pedaço ali, né, Joaquim? Pra não colocar ela pra trás de casa. Joaquim, agora tá... Ó, agora tá bom, né, Joaquim? Pessoal, agora minha mãe veio fazer o canteiro. Porque ela ficou com o meu muito feio, né? Como eu já disse. O meu aqui é uma catatumba. Não, tá bom? Retinho, 100%. Minha mãe vai fazer a risca até lá, depois ela vai dividir nos canteiros. Então vocês vão vendo como que é pra vocês aprenderem também. Porque eu não sei. Pessoal, eu fui fazer um bolo de laranja pra tomar com o café da tarde. Fui apanhar a laranja aqui do quintal, né, gente? Laranja 100% orgânica. 100% produção própria. Pra fazer o suco da laranja. Porque pra fazer esse bolo tem que ser com o suco da fruta, não. Aqueles pozinhos que compra, não, gente. Aí tá eu aí, né, lutando pra apanhar a laranja. Pessoal, já trouxe a laranja aqui. Agora eu vou lavar toda a laranja, né? Pra mim fazer um suco, né? Vou precisar de um copo de 200ml. Pra tá fazendo... Pra tá fazendo... Pra tá usando o bolo, né, gente? Pessoal, ó, eu acabei de ligar o forno. 180 graus. A forma já tá untada. E aqui já tá meus ingredientes separados. Então eu vou precisar de 3 ovos. Um copo de 200ml de açúcar. Um copo de 200ml de suco de laranja. Tem que ser o suco natural, tá, gente? Vai ser uma colher de sopa de fermento em pó. Duas xícaras peneiradas de farinha de trigo. E meia xícara de óleo. Então eu vou bater aqui no liquidificador. O ovo. O açúcar. O suco da laranja. E o óleo. Pessoal, aí depois que bateu, né? Por uns 2, 3 minutinhos. Já tá bom, gente. Aí vocês vão colocar... Essa mistura aqui na farinha já peneirada, tá, gente? Ali é a peneira, ó. Já peneirei a farinha. Vocês vão virar essa mistura aqui. Pessoal, daí já coloquei aqui a misturinha com a farinha peneirada. Agora eu vou misturar aqui até formar uma massa homogênea. Gente, daí eu deixei esse limão que eu vou raspar um pouquinho a casca dele ali no meio dessa massa. Aí fica a gosto. Eu acho que dá um sabor melhor, mas daí vocês que decidem se vocês vão querer ou não. Pessoal, prontinho. Eu raspei a laranja aqui, ó. Pra vocês verem um pouquinho da casca. Agora eu vou misturar aqui pra, por último, colocar o fermento em pó. Pessoal, prontinho. A massa ficou homogênea. Olhem pra você ver que massa linda. Gente, lembrando que essa laranja minha é a laranja comum, né? Ela é uma laranja que ela tem que ficar bem laranja mesmo a casca pra poder chupar. Porque senão ela fica azeda. Mas vocês podem fazer com a laranja pera também, que dá certo, gente. Ou outro tipo de laranja que vocês tiverem aí, né? No seno de casca com a mão, né? De descascar com a mão. Agora eu vou colocar o fermento, pessoal. Gente, pro fermento vai ser uma colher de sopa, né? Essa tampinha do próprio fermento tem uma colher de sopa certinha. Gente, vai misturando, né? Aos poucos, né? Devagar. Todo esse fermento na massa. Vai envolvendo ele em toda a massa, tá, gente? Pessoal, prontinho. Agora é só levar no forno 180 graus por 45 minutos. Gente, pode ser na forma redonda, pode ser na forma quadrada, pode ser na forma com furo no meio, aí fica a gosto. Eu gosto de fazer mais nessa forma aqui. Agora eu vou levar pra assar. Pessoal, prontinho. O bolo ficou pronto. Gente, se vocês quiserem fazer uma calda e tá jogando por cima do bolo, pode fazer também uma calda de... É um suco de laranja, né? Pode ser 100ml de suco. E uma xícara de açúcar, gente. Vocês podem tá fazendo a calda e jogando por cima. Gente, olha que fofinho. Olhem só a maciez desse bolo. Olhem aqui, gente. Meu Deus. Olhem isso. Ó. Super macio, gente. E ficou uma delícia, gente. Porque eu fui desenformar e grudou uma parte ali na forma que eu já comi, gente. Ficou muito gostoso. Hum, muito bom, viu? O que eu faço aí? Vocês não vão se arrepender. Agora eu vou levar lá na minha mãe pra gente tomar café.